No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre mais um nome que entrou aí nos negócios do Grêmio, né, que tá sendo circulado e vamos falar o que que tem de verdade nisso, o que que... qual é o jogador, o que que se planeja pra ele, quais são os números do jogador, se é um jogador que faria acontecer aqui no Grêmio vamos falar tudo sobre isso aqui neste vídeo. Antes de começar o vídeo, quero lembrar vocês, gurizada, que o vídeo é patrocinado pela OneFootball e tem uma novidade, tá? Esse mês aí, começando a Bundesliga, vocês podem assistir de graça no seu aplicativo, cara, então baixa aí, tanto pelo link na descrição ou pelo QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela, isso mesmo, agora tem QR Code no bagulho o Olho do Futebol é top, irmão, além de assistir os jogos ao vivo no seu celular e de graça, vocês têm as tabelas dos campeonatos e mais também as notícias do mundão da bola então, mano, baixa aí, baixa o Olho do Futebol que vocês não vão se arrepender. Vamos lá, gurizada, vamos falar sobre Luiz Araújo Este é o nome do jogador da vez agora nas negociações do Grêmio, deixa eu te trazer aqui algumas informações sobre esse jogador, tá? Ele joga no Lille da França, tá? E é um jogador que começou a ser tratado como prioridade, por quê? Por conta aí do Ferreira estar saindo do Grêmio O jogador joga aí pelas pontas, ele é mais, o jogo dele é mais pela direita, ele é mais pela direita, mas nada impede dele jogar aqui no Grêmio pela esquerda O jogador do Lille, ele tem as mesmas características, ou melhor, semelhantes aí com a do Ferreira Dibblador, parte pra cima, é rápido, é veloz, é ágil Então esse jogador, ele é mais, ele é mais um jogador pra auxiliar, né? Ali no ataque, não, aquele metedor de gol Não esperem aí um cara metedor de gol, é um cara que vai auxiliar ele no ataque E, cara, sinceramente, eu não conhecia, tá? Eu não conhecia o jogador Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto ele jogar, vi alguns vídeos, achei interessante Achei interessante Porém, perguntei pra uma pessoa ligada diretamente ao Grêmio, que não quis que eu revelasse seu nome Que o Grêmio não teria, tá? O Grêmio não teria hoje proposta pra esse jogador E nem conversas com ele ainda É isso que foi me passado Isso que foi me passado Conversei com uma pessoa fortemente ligada lá de dentro do Grêmio Que me passou Cara, não temos nada conversado hoje com esse jogador Mas não impede do Grêmio tentar É isso que foi me passado Tá? Porque tem algumas pessoas circulando e o Grêmio já tem proposta na mesa Essa não é a informação que me chegou Essa não é a informação que me chegou, beleza? O jogador aí do Lille, né? O Luiz Araújo Ele tá... Ele foi muito bem no Lille Ele foi muito bem Ele tem apenas 25 anos Ele é um jogador novo Ele é um jogador muito novo Porém também, cara, o retorno dele Pelo que andei pesquisando Seria um pouco difícil, cara Por ser um jogador novo Por já estar na Europa É bem difícil É bem difícil É um nome que a gente gostaria? Claro que a gente gostaria, mano Claro que a gente gostaria Mas eu não Eu não acredito que ele vai vir, não Eu não acredito Tá? Mas Confesso que é um jogador que agregaria Bastante aqui ao Grêmio Vou pegar os números aqui desse jogador Deixa eu abrir aqui Ele teve uma temporada muito boa Acho que foi no ano passado Ou retrasado, se eu não me engano Deixa eu só Pegar os números aqui Que eu já falo pra vocês Tá, gurusado? O Luiz Araújo Temporada de 2020 e 2021 Agora, galera O Lille foi campeão francês Desbancando aí o PSG E o jogador Luiz Araújo Foi titular E muito importante Neste título Então Os números dele, tá? Ele jogou 28 partidas Iniciou em 17 E fez 4 gols Tem uma média de 0.1 gols por jogo Lembrando Ele não é centroavante Ele não é metedor de gol Mas é um cara que ajudou E bastante Assistências Ele deu duas assistências, tá? Então, cara Ele é um jogador que ajuda bastante Não é aquele jogador, velho Que, pô A gente vai vir aqui Vai ser um metedor de gol Não é Não estamos esperando Que seja esse tipo de jogador Mas pode ser um jogador Que vai auxiliar bastante ali Pra trabalhar Junto com o centroavante Com o meia de O armador O meia atacante Então É um jogador que vai agregar É um jogador que tá evoluindo ainda 25 anos 25 anos, cara 25 anos Por isso que eu não acredito Que esse jogador vai vir Vai vir Porque, mano 25 anos 25 anos na Europa Vai vir pro Grêmio Não sei, cara Não sei O Grêmio teria que fazer Uma proposta muito generosa Muito boa Para esse jogador vir Quem sabe até por um empréstimo Porque não sei se o jogador Que gostaria de vir Contratado aqui pro Grêmio Porque depois vai voltar Pra Europa Não sei se ele é tão fácil assim Mas É a notícia É o nome Que está No momento aí Pintando no Grêmio Beleza? Lembrando que meus bastidores Me passaram Que o Grêmio não fez proposta E não levantaram Esse nome ainda Não levantaram Trouxeram A fonte do Das pessoas que trouxeram Hoje Lá na HUGTH Foi uma outra fonte Beleza? Grêmio, tá? Deixa o likezão Ah, não Deixa o likezão Eu quero falar outra coisa, mano O Juan hoje respondeu Um tweet lá do FBI Tricolor Onde o FBI Tricolor Falou sobre o Marcos Jair Não ter dito que Fizeram uma proposta De renovação boa Pro Juan E o Juan, mano Respondeu Assim 70k? Como falando assim 70k é bom? Tipo 70k? Mano O cara é zagueiro De base Estava recém subindo O profissional Queria renovar Por quanto, meu irmão? Queria renovar Por quanto? 70 mil é pouco 70 mil é pouco Por favor, cara Vai embora Vai embora Pelo amor de Deus Pelo amor Mercenário Desde cedo Isso a gente já viu Com o Marcelo Ernst A gente sabe O que acabou depois, né? Então não vai embora Vai embora Que tem outros guris aí Que podem ganhar a chance Beleza? Não precisa dar Deixa o likezão Se inscreve no canal E tamo junto Valeu Fui